E aí pessoal, belezinha com vocês? Hoje estou trazendo para o canal MISQUETED, e para quem não conhece esse jogo, ele é um game de sobrevivência, um survival game, desenvolvido aí pela entrada Interactive, onde você sobrevive ao mundo pós-apocalíptico, diferente de outros games que tem zumbis, esse aqui você tem como inimigos mutantes, além de outros players, porque além do mais, ele é um jogo multiplayer, um jogo online, ele é feito na CryEngine, cara, muito bonito, muito bonito mesmo, ele tem bugs, claro, além de mais, ele é um jogo alpha, e todo jogo alpha tem bugs, e não tem para onde correr disso. Esse é o primeiro vídeo do game no canal, eu espero trazer mais vídeos dele, além de mais eu gostei muito, particularmente eu gostei muito desse jogo, e é isso, vou deixar de conversa, vamos para o que interessa, e let's go! se Hermione e mais nossa, que susto eu tive agora, ver esse animal ali, caramba, opa, mutante hein. olá, o mutante comendo um animal lá, caramba, esses mutantes são perigosos, mano. Nossa Vou entrar nessa casa aqui Me proteger aqui na casa Opa, achei uma magnum aqui, ó Um revólver Com 357 eu tenho munição pra ele Deixa eu ver como que eu faço Com esse refrigerante Ó, o mutante tá lá embaixo Peguei mais munição também dela Além da magna, a munição Vou chamar de magna esse revólver aqui Aqui Ele já tá com munição já Engatilhado Acho que o mutante já foi Tá de boa Por enquanto, né Por enquanto tá de boa O servidor aqui tá bem Cheio de players Ó, eu quero achar munição Pra o meu rifle aqui Pra um dos meus rifles Ponto 223 Se eu não me engano Eu tenho que explorar bem aqui Os cômodos Porque Às vezes fica loot Em locais que você menos imagina Ó, tá vendo? Fica Os cômodos assim Fica em cima dos móveis Às vezes dentro das gavetas Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou comer isso aqui E pegar Bom Deixa eu dar uma organizada aqui No meu loot Eu tenho um Cadê aqui Eu tenho esse rifle aqui 223 Calibre Não tenho munição pra ele Tem uma shotgun Essa delícia aqui E tenho Uma 1.22 Esse rifle que tá no Meu lado direito aí Bom, tô bem armado, cara Vamos entrar aqui Opa Tem alguém vindo aqui, ó Nossa, cara Uf Vamos usar a bandagem Isso Nice Nice A cara já entrou atirando já Ó só como é que o corpo fica Fica, tipo Plainando, mano Ah, e Tinha munição que eu queria, ó 223 Bom, agora eu vou ter que Arrumar espaço aqui Pra colocar Essa outra bala aqui Deixa eu ver Quanto mais Refrigerante aqui Aí, beleza Bom Deixa eu colocar o rifle aqui Eu já vou engatilhar aqui, ó São 5 de 5 Beleza Já arrumei mais um espaço ali no inventário Lindo o rifle, hein Bom, o cara Tinha uma 12 Eu vou deixar essa 12 minha aqui Vou pegar a 12 do cara Tem munição, né Vou pegar a munição da Shotgun do cara aqui Aí Aqui, ó Jogar fora Vou pegar a minha Aí, beleza Bom Estamos bem armados agora Temos munição pra todas as nossas armas Vou dar mais uma luteada aqui nas casas Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa interessante Nossa, o jogo é muito bonito Realmente é muito bonito mesmo Ó Comida É fácil de achar no jogo Comida, bebida Mais complicado Arma, munição Mochila também Não é tão fácil assim Achar mochila Bom, mas isso é bom, né O jogo de sobrevivência Tem que dificultar mesmo Opa Tem alguém aqui, ó Caramba Mais um visitante Meu Deus Tá subindo, ó Acho que ele já me viu Já me ouviu, né Ah, vou esperar ele entrar de novo, né Cara, o áudio desse jogo é que é muito foda Os passos Você ouve os passos Não quer dizer a distância Mas você ouve bem os passos dos outros players Isso é bom Jogo de sobrevivência Você tem que ouvir bem O cara não sabe se vem ou se vai Tá descendo Ó Saiu Daqui fora Vazou, mano Deixa eu ver se eu vejo esse cara por aqui Ele tá por aqui ainda Olha ele, ó É uma arma que ele tá na mão? Olá, amigo Onde está? O cara tá com medo Olá Nossa Bom, se não morreu Ficou com medo, né, cara Vou dar uma olhada Vou ver se ele morreu Bom Mas se não morreu Pelo menos assustou Né Deu pra gente assustar ele Ele sai daqui, cara Vamos dar uma olhada lá Bom Ele não tá aqui, ó O corpo dele não tá aqui Ou seja, ele não morreu Mas Ele foi embora, né Não é louco de ficar aqui Talvez se eu tivesse trocado de arma Pega o rifle lá O 223 Talvez Eu tivesse matado ele Mas Tudo bem Ele não tinha arma também Acho eu que ele não tinha arma Acho eu Bom, é isso Procurei o cara Não encontrei ele mais Ele saiu vazado Não encontrei mais ninguém Deu pra me lutear bacana Nossa, eu tô bem armado E é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Deixa aí o seu comentário Se possível Favorita Compartilhamento Esse aqui é o primeiro vídeo Espero que eu traga mais vídeos dele E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Pra acompanhar todas as novidades Que acontecem por aqui Tá? Tem lá minha fanpage Curte lá a fanpage E é isso Valeu Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo